Ei, eu estou aqui Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora